Irando, vem da maldade com vontade, chega e encosta em mim Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim Ah, oi, ba oi, ba oi, ba oi, é, ba oi, é, e, ba oi Sobre seu truque pra saber da minha vida, não sai do meu Facebook Tu, 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 não tem nada pra fazer e fica nessa agonia Fala de mim, pensa em mim, 24 horas moria, fala de mim Pensa em mim, 24 horas moria, fala de mim, chega, é repetitivo Tô namorando todo mundo, 99% anjo, perfeito Mas aquele 1% é vagabundo, mas aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam de ditidão, sai pra lá, solidão Vem, 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 pra ser feliz, pra ser feliz Eu tô no ar do Globo, beleza, é, eu tô aqui, é, legal, é Na tela da TV, no meio desse povo A gente vai se ver na Globo Na tela da TV, no meio desse povo Quem diria, a gente vai se ver Baby, I'm worth it Aha, I'm worth it But give me, give me, I'm worth it Give it to me, I'm worth it But baby, I'm worth it Uhu, I'm worth it, eu já saquei É só falar I'm worth it no final Muito bem, vou lá Take it on me, take it on me Take me on, I will be gone in a day or two I'm gonna pop some tags 20 dólares in my pocket I am hunting, looking for a comop This is fucking awesome I'm gonna pop some tags 20 dólares in my pocket I am hunting, looking for a comop This is fucking awesome Ai, eu falei palavrão Mas falei inglês Ai, é, você não sabe de nada Vem pra cá, você É da caravana de olhos Eu ando pelo mundo Prestando atenção Em cores que eu não sei o nome Cores de Almodóvar Cores de Frida Kahlo Cores, passeio pelo escuro Eu presto atenção No que o meu irmão ouve E como uma segunda pele Um calo, uma casca, uma cápsula protetora Para que puetas me dotar Agora, oi, vai Estou aqui, querendo-te Ao tendo-te entre pontos e palestras Entre coisas ingenuídas Que não puedo te compreender Eu sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Gordinho gostoso Gordinho gostoso Eu não sou fribon Mas tô na moda E a mulherada gosta E a mulherada gosta Só pra mim E hoje você não escapa Hoje vem que é a nossa festa Hoje eu tô querendo te pegar De novo Hoje você não escapa Hoje não sei Eu não sei mais a letra All the single ladies 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 Now put your hands up Up in the club We just broke up I'm doing my own little thing Decided to jeep And now you wanna trip Because another brother No see me Take my breath away Tom, tom, tom Tom, tom Dois, três, vim Take my breath away Ela levou minha respiração Todos nossos sonhos Serão verdade O futuro já começou Hoje a festa é sua Hoje a festa é nossa É de quem quiser Quem vier rock Vai A festa é sua Hoje a festa é nossa É de quem quiser É de quem vier Vai Eu não sei o que é isso Hot Vai Desastar Baby Waiting in the sky He'd like to come Em mitos But he Because you know I'm all about the base But the base No treble I'm all about the base But the base No treble I'm all about the base But the base No treble I'm all about the base Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca E ser feliz Aqui pra frente Tchau, tchau.